Fala galera, e aí tudo beleza? Smex Bernari aqui trazendo mais um vídeo de atualização semanal do GT Online Antecipa. Tudo o que vai acontecer a partir de amanhã, dia 25 de abril de 2024, vocês conferem aqui neste vídeo. Primeiramente, na vez de carro do Los Santos, pessoal, teremos como veículo prêmio nesta semana sendo o Casco. É aquele mesmo veículo da fuga da prisão, que você sai do navio com ele. Já na pista de teste, teremos os seguintes veículos disponíveis para compra ou para teste. 9F Cabrio, Feltser e Sting GT. Já na roleta do cassino, pessoal, teremos como veículo prêmio nesta semana sendo o Dominator GTT. Bom galera, em bônus temos o armazém da boate pagando o dobro de dinheiro. É isso mesmo, as vendas da boate pagando o dobro. O modo adversário, pequenos e furiosos, aquele com a visão de cima, com referências ao GTA 1 e 2, né? Que é por cima, vai estar pagando o dobro de dinheiro e RP. As missões de coleta pelo contato e honra, que ele pega caixas da boate, vai pagar o dobro. Ou seja, ele vai estar pegando até 4 caixas por vez. Os serviços da comunidade vão pagar o triplo de dinheiro e RP nesta semana, galera. As missões de contato do Simmel vai pagar o dobro de dinheiro e o quádruplo de RP. Já o cofre da boate, a diária do cofre da boate vai estar pagando o dobro, ou seja, 100 mil a cada 48 minutos. Já em desconto, galera, teremos desconto nas boates, nas suas renovações e suas melhorias. Em veículos teremos desconto na limousine Patriot Stretch, no Taipan, no Stig GT, na moto Shinobi, no Raptor GT Clássico e no ônibus de festival. Bom, galera, no Ferro Velho teremos o Penubra FF resgatável e a missão que você vai fazer para desbloquear ele será a missão do navio cargueiro que você vai roubar o carro lá. Prosseguindo, galera, nas concessionárias teremos na concessionária do Simmel os seguintes veículos. Buffalo S juntamente com o Carboni Zare, a moto Enduro, Fagaloa e Raptor GT Clássico. Já na concessionária de luxo teremos apenas o Asterop GZ juntamente com o Impaler LX. Bom, galera, outra semana boa que eu considero que a Gustavo colocou, não é tão boa como outras outras, mas está valendo. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e deixar o like se gostou do vídeo. Vou indo nessa, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho